Vem caçar pra matar mesmo, mano. Não sei, cadê o diabo? Isso, o Quartz não clica. Não, mano, é só o Legend's Quartz que corta os bons. Os ruins é tudo do Quartz, né? Acho que foi de lance. Vai que o lance é o reto do Glória, né? O inimigo está escolhido. Deve ter usado tudo. Mano, a gente fica muito mais desgastado também, tá ligado? Poxa, não foi a torre pra ele, ó. Cachorro tanca tudo, né, mano? Ah, foi sem querer. Ai. Meu diabo vai matar um. Vou tentar dar slow. Não deu. Deixa ele fazer a gota lá, que eu vou fazer meu head. Ah, o meu head... Oxe, achei que era o meu head na mão dele, ó. Cachorro roubado. Tivemos que comprar um cachorro desse pra minha vida real. Imagina. Cachorro roubado. Tivemos que comprar um cachorro desse pra minha vida real. Não, não vai morrer. Ah, vai. Ah, eu errei. Não acredito. Não acredito, cara. Eu não mato ela. Ela sai sem vida, mas não morre. Olha só o cachorrinho, ele é piada, olha só o cachorrinho, ele é não sei o que. Não posso dar caça aqui não, mano, controla teu cachorro aí, olha só o cachorrinho. Caramba, de novo, olha só o cachorrinho, ele derreu o caçar, porque eu não cheguei a tempo. Ah não, o único do Martins é Juninho, nossa Caico lendário Juninho, cara. Olha, nossa que honra, velho, tá sem mana, tá sem mana, tá sem mana, meu Deus, olha que ela tá sem mana, ela tá só no ataque básico, por que tu correu? Oh tá, mano, mano, só acho que o cara morreu com um ataque cardíaco, velho, por que, é, na moral. Vai, deixa a miada pra eu. Mano, eu tô dando muito bicho ali aqui, velho, não é pouco não, velho. E aí ae 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 a Resistência e cotoquismo. Mecânica zero. Só resistência e cotoquismo, velho. Vou checar em mim, ó. Não tem dedo, caralho. Respeita, pô. Vai, corre pra tua moita, corre. Não posso ir pra cima dela, não. Tô com muito ouro parado. Tá fraco, tá fraco. Vou ter que abandonar a tartaruga. Não dá pra fazer, não. Tô muito longe, ele já tá lá fazendo, já. Caraca, o Marcos não matou o cara lá embaixo, galera. Olha o... Oh, mano. Não é possível que eu botei pra atacar a torre, cara. Não é possível, mano. Preciso ver o replay disso. Morrer. Não é possível, mano. Já, décima vez, já, mano. Esse mate tá forte pra cacete. Isso foi rolado de todas as formas possíveis. Todas que dava, ele tomou. Só não foi na ult, porque ele não castou em mim. Senão, ele tinha sido rolado também. Mas não tem como ele ganhar isso, tem? Ah, aquela ali tá morta. É pra você, ó. Não posso passar a tartaruga. Porque eu pensei, senão meu ADC vai roubar meu rédio. Queria começar a tartaruga, mas meu ADC vai roubar meu bagulho? A gente teve a galera do Aleuco e a gente volta a jogar principalmente os banho exótico. É, é verdade. Preciso que ela não morra. Começa aqui, velho. Vem cá, me ajudar. Eu nem sabia que tinha um show no meu time, sabia? Sabia que eu não sabia? Desgraça de Hiro, velho. Bicho ganha redução de dano. Além de não tomar controle, reduz o dano, né? Ó. Ó. Feio. Vai, Leslie. Penta do maluco. Errou tudo, cara. Errou tudo que dava, mano. Complicado, mano. Complicado, mano. Jogar correiros de mecânica nesse jogo, cara. Blameu, pô. Tá maluco. Sai, praga. Sabe que o cara gosta de mecânica quando ele tá de Marte se petrificar. Já sabe que o maluco tá com o dedo em dia, tá ligado? Matou? Nossa, ele ainda matou um ainda. Mas matou, tá bom. Deixa eu puxar aqui, né? Vai até que eu ados? Ah, umas horas aí. Ainda não é bom expletar não, né? Toma dano é só pra cá, né? Não. Cara... Adoro. Adoro. Se o Marcos tá bombado. Não, não. A minha plegaria era do lado da... Não tá vacilada mesmo. Matou. Nossa. Ganhou o escudo na hora. Tentar pegar ele aí, né? Tá lá de novo. O problema em si não é o Marcos, é porque o meu time morre muito rápido. Tá lá de novo, mano. Deixa eu botar. Deixa eu botar, tá, hein? Nossa, ele tá com desespero. O show tá fechando o segundo e tem dele agora. Pra vocês terem uma ideia. Ai, ai, eu vou diga. Ai, ai, eu vou diga. Ai... Ai... É... Então... Então... Tá complicado. Galera, 1k de like, mano. Muito obrigado. Valeu mesmo. Agora eu tenho que ir pra cima aqui. 2580. Mas é topo. Mas é topo. Estão trabalhando pra aí quem caga mais. Ok. GG não vai dar. Não consegue ter vantagem pra fazer nada. Não consegue ter vantagem pra fazer nada. Então, né? Vai caçar pra matar mesmo, mano. Vai caçar pra matar mesmo, mano. Não sei. Vai caçar pra matar mesmo. Não sei o que deu já. Não sei o que deu. Não sei o que deu. Tá aqui o lote. Não sei o que deu. 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 Não sei o que deu.